Nossa missa e simpatia, Lissandra Romance Matudos. Ela representa todo o colorido de nosso peito. Abaixou a cabrinha. Abaixou. Solta o som, Jornal. DJ. Eu sou uma fruta para lá. Eu sou uma massa. Eu sou uma linda que eu não sei. Eu sou uma jovem. Eu sou uma linda que eu não sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL